Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio! E pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai comentar aqui sobre uma notícia, a gente não vai fazer um gameplay aqui neste vídeo, tá lembrando que os gameplays continuam, beleza? Nos próximos vídeos aí. A gente vai comentar aí sobre um jogo que ele foi lançado no dia 20 de agosto, há cinco dias atrás, pessoal, e um sucesso no mundo dos videogames, que é o Black Myth Wukong. Cinco dias após o seu lançamento, ele já vendeu 10 milhões de cópias. Aqui tá em três dias, né? Então eu tô errado, em apenas três dias, tá? O sucesso chinês, Black Myth Wukong, vende 10 milhões de cópias em três dias. Game de aventura tem um dos lançamentos mais rápidos de todos os tempos, sinalizando que o setor está dando um passo à frente após anos de impedimentos regulatórios. Vamos dar uma olhada, então, melhor aqui nesta matéria. Então tem aqui um gamer jogando o jogo aí, possivelmente em um shopping, né? Um homem joga Black Myth Wukong no dia de lançamento em Hangzhou. Deve ser na China, né? Vamos lá, então. Black Myth Wukong, um game desenvolvido na China e apoiado pela Tencent. Tencent. Tencent é uma das grandes empresas do mundo dos videogames chinesas. Já tem aí vários títulos famosos que a Tencent carrega aí nas costas. Levou apenas 83 horas para vender 10 milhões de cópias. Uma das estreias mais rápidas da história da indústria. O marco foi alcançado ontem à noite no horário de Pequim após o lançamento na última terça-feira, informou o desenvolvedor Game Science no X. O número máximo de usuários simultâneos que conta o número de pessoas jogando ao mesmo tempo em todo o mundo atingiu 3 milhões nas plataformas PC e PlayStation. Lembrando ainda que o jogo não foi lançado ainda no Xbox Series, que provavelmente pode aumentar ainda mais esse número aí. Se fosse lançado, provavelmente já teria mais, né? Um título de ação e aventura baseado na mitologia em torno do lendário Rei Macaco Wukong foi um sucesso imediato e se tornou o título de jogador único mais popular na plataforma Steam no seu primeiro dia, superando competidores muito esperados como o Cyberpunk 2077 e Elden Ring, de acordo com o rastreador de dados SteamDB. A popularidade do jogo se manteve e estabeleceu um novo recorde de jogadores simultâneos na Steam na quinta-feira, confirmando sua posição como a maior estreia de PC na memória recente. O jogo é vendido por cerca de 38 dólares na China continental e em Hong Kong, contra 60 dólares nos Estados Unidos e tem um forte apelo para o mercado local. Aqui no Brasil está custando, se eu não me engano, 228 reais, se eu não estou enganado, se não me falha a memória. Ele recria templos históricos chineses e um dos fundadores expressou o simples amor pela nação em um documentário da agência estatal de notícias Xinhua na véspera do lançamento do jogo. Wukong se tornou lucrativo no seu primeiro dia e gerou mais de 450 milhões de dólares em receita bruta durante seus primeiros três dias. De acordo com o analista da Niko Partners, Daniel Amad, a Sony Group realizou uma promoção de vendas para o seu PlayStation 5 na China durante a semana do lançamento de Wukong e viu as lojas esgotarem o console, acrescentou Amad. Contando as vendas da Steam, da Valve, do PlayStation, no PlayStation 5 da Sony e no Wii Game da Tencent, em 2020, Wukong alcançou o marco de 10 milhões de cópias mais rapidamente do que Elden Ring e Hogwarts Legacy, ambos considerados grandes sucessos. O desempenho impressionante pode ajudar a reforçar as expectativas de que o setor de jogos da China, que supera os 40 bilhões de dólares, está dando um passo à frente após anos de impedimentos regulatórios. Este verão marcou uma temporada incomumente movimentada de grandes estreias, incluindo DNF Mobile da Tencent, Naraka Blade Point Mobile da NetEasy e ZZZ do estúdio independente Mihoyo. Desenvolvido pela Game Science, baseado em Hangzhou, Wukong marca o maior lançamento de PC da história da China. Então é um sucesso estrondoso esse jogo aí, né pessoal? tornoir óischão. Música O que é isso?